Gente, olha esse céu maravilhoso Oi, São Paulo Bom dia Eu tive que mostrar esse vídeo do céu pra vocês Porque hoje eu acordei e ele tava assim Eu fiquei tipo What? Que céu maravilhoso Ainda bem que eu tava acordada pra ver isso Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mega especial Eu vou falar sobre a minha viagem pra Bolívia 5 motivos que fizeram a minha viagem Ficar muito mais legal, muito mais divertido Eu já fiz um post lá no blog O link vai tá aqui na caixa de descrição Sobre como planejar a viagem Todos os gastos e tudo mais Então se você tem interesse em viajar pra Bolívia Tem dúvidas, tem curiosidade Entra lá no blog que tá tudo lá explicadinho 5 coisas que fizeram a minha viagem inesquecível A primeira delas Com certeza foi O Fábio e a Alessandra Que nos receberam lá em La Paz Eles já moram lá Tem um tempo, eles estudam lá Então Eu acho que se não fosse por eles A gente nem teria feito essa viagem Eles são primos da Jayce E disponibilizaram espaço pra gente E a casa E o tempo deles Pra levar a gente Pra conhecer lugares ótimos Lugares que se a gente não tivesse sido com eles Com certeza a gente não teria conhecido Porque só quem mora conhece O Fábio e a Alê foram ótimos anfitriões Eles tiveram muita paciência com a gente Muito carinho Muito cuidado E com certeza a viagem não teria sido a mesma sem eles O Fábio tocava violão Eu acordava vários dias com ele Tocando violão no quarto Ensayando, treinando e tudo mais E era bem legal Ele e a Alê também já tiveram um bar brasileiro Então Tinha muita coisa do bar Que acabou ficando Então às vezes durante a noite A gente fazia fundir E bebia algumas coisinhas Que o Fábio preparava pra gente E era muito gostoso Enquanto a gente decidia Todos os roteiros pra gente E pra onde a gente iria E tudo mais A Alê já foi professora E lá inclusive Ela tava dando uma aulinha bem básica Assim de medicina pra gente E... Olha Tem que querer muito estudar Aí tem um monte de nome Assim, muito complicado E graças a eles A gente também experimentou coisas totalmente novas Como por exemplo Chá de Coca Que a gente teve que tomar lá Quando a gente chegou Por causa da dor de cabeça Aliviava a dor de cabeça Totalmente Gente, chá de Coca Não dá onda Todo mundo pergunta pra mim Tipo, quando eu falo Ah, bebi chá de Coca A pessoa pergunta Dá onda? Gente, não Não dá onda Eu não queria onda nenhuma Já dava onda demais Com aquela altitude Daquela cidade, gente Era muita dor de cabeça Mas só nos primeiros dias Depois logo passava A gente tomava chazinho de Coca E ficava... Tudo ok Desprementei também carne de lhama Eu e o Victor A gente experimentou carne de lhama A gente foi numa stick house Que tem lá no centro de La Paz Muito gostosa E eu andei num teto solar Gente, é a coisa mais gostosa do mundo Quando vocês tiverem a oportunidade Anda em cima, assim De um teto solar É muito massa A segunda coisa Que fez a viagem ser Extremamente legal Foi as companhias Além da Alessandra e do Fábio Que são companhias ótimas Mas as que viajaram comigo O Victor e a Geise Nossa, o que desespero Assim, não pode nem respirar fundo Porque parece que... Que congela o seu nariz topo por dentro Dois paga cinquenta? Ah, então o Jorge vem aí com a... Com o mole gusca na noite Com o mole gusca na noite Você já tá pegando a letra A terceira coisa que fez a minha viagem Ficar muito legal Foi ter ido viajar Sem expectativa nenhuma Sobre como a viagem ia ser Ou sobre como o país seria Como a gente seria recebido Gente, vou falar que eu nem fiquei ansiosa, sabe? Eu tava muito feliz que eu tava indo viajar Porque eu já tava três anos Sem fazer uma grande viagem, assim E eu tava pedindo muito Meu Deus, eu preciso fazer uma viagem Eu preciso me distrair Fazer alguma coisa diferente Porque chega uma hora Que a gente tem uma coisinha lá dentro Da gente ficar gritando Ei, me leva pra um lugar novo E era assim que a Aninha de dentro Estava gritando para mim E quando eu cheguei lá Me surpreendi de uma forma tão positiva Eu acho que isso com certeza Tornou a minha viagem De mais zona, assim Qual é o nome desse lugar? Vale de las rocas Acho que isso Vale de las rocas Essas são as rocas E a álcool tira a fada minha Oi, gente Oi, gente Ai, tá muito frio Mas é que hoje, pelo menos, não tá ventando O terceiro tópico foi as pessoas que nós conhecemos Fichicas Como é você ficou, Tonia? E o item número 5 da minha lista de 5 coisas que tornaram a minha viagem muito melhor Foi poder registrar isso tudo pra depois poder reviver, relembrar e contar pros outros E o item número 5 da minha lista de 5 coisas que tornaram a minha viagem muito melhor Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo Se inscrevam no canal para receber as notificações de todos os vídeos novos E me sigam nas redes sociais Espero que tenham gostado Um beijo e até a próxima